A medalha Boticário Ferreira é a mais alta comenda da Câmara Municipal de Fortaleza e é otorgada em reconhecimento a personalidades que prestam relevantes serviços ao município. Na noite do dia 8 de agosto de 2013, na presença de autoridades como os desembargadores Francisco José Câmara e Carlos Alberto Forte, vice-procuradora-geral de Justiça Eliane Nobre, vereador Acrísio Sena e o deputado estadual Daniel Oliveira, a honraria homenageou o engenheiro civil Vitor César da Frota Pinto, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. A solenidade foi presidida pelo vereador José do Carmo, primeiro vice-presidente da Câmara, que subscreveu o requerimento assinado pelo presidente do Poder Legislativo Municipal, vereador Walter Cavalcante. O requerimento foi aprovado por unanimidade, indicando o presidente do CREA-Ceará para receber a medalha. O engenheiro civil, vereador José do Carmo, fez a saudação ao homenageado e elogiou as ações desenvolvidas pelo engenheiro civil Vitor César da Frota Pinto no comando do CREA-Ceará. A Câmara hoje, ela prestou esta grande homenagem ao doutor Victor, presidente do CREA, uma homenagem das mais justas, porque isso é um reconhecimento dos representantes do povo ao trabalho que o doutor Victor vem desenvolvendo no CREA e também vem desenvolvendo em benefícios da cidade de Fortaleza e do estado do Ceará. E também esta homenagem, eu como engenheiro que sou, fiquei muito feliz em presidir essa sessão solene, prestando uma homenagem ao companheiro de profissão, porque a gente, sendo engenheiro, sabe da importância dessa profissão. Então, hoje a gente está acompanhando o progresso de nossa cidade, está acompanhando as grandes obras, esses viadutos, pontes estalhadas aqui. Muitas grandes obras. Fortaleza hoje, quando a gente olha, já vê uma metrópole, já vê uma cidade grande. E nisso está o dedo, como eu disse no meu disco, primeiro de Deus. E depois do engenheiro que calcula, que constrói, que então faz essas obras brilhantes que dão a essa cidade a beleza que ela está tendo. Logo após o discurso do vereador José do Carmo, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, engenheiro civil Vitor César da Frota Pinto, ouviu outra saudação. Dessa vez, um texto elaborado pelos colaboradores do CREA Ceará. Além de salientar o perfil ético e empreendedor, o texto se reportou às ações de Vitor Frota Pinto desde que o engenheiro civil assumiu a presidência do Conselho no Estado. Diretores, conselheiros, representantes de entidades de classe, colaboradores e familiares e amigos do doutor Vitor Frota Pinto presenciaram um balanço das atividades adotadas pelo presidente do CREA em sua gestão no Conselho. Ações administrativas em todos os setores para melhorar os serviços prestados pela Autarquia Federal ao seu público-alvo e parcerias celebradas com várias entidades, inclusive a própria Câmara Municipal de Fortaleza, como no caso do espaço cedido para a Praça dos Engenheiros e a aprovação da Lei de Inspeção Predial. A iniciativa do vereador Walter Cavalcante, juntamente com o vereador Zé do Carmo, em conceder a maior honraria da Municipalidade de Fortaleza ao engenheiro Vitor Frota foi uma das decisões mais acertadas da Câmara Municipal de Fortaleza. Até coroou uma parceria que já vinha sendo construída por esta casa em dois momentos que eu acho decisivos e importante contribuição. Há uma primeira parceria da Câmara, juntamente com o CREA e o Sindicato dos Engenheiros, em que construiu de forma coletiva e ofertou para a cidade, para a nossa capital, uma política de prevenção e inspeção predial para que a gente possa ter, hoje, segurança nas nossas localidades de moradia e nos equipamentos públicos e privados da nossa capital. Em outro momento, por uma questão de justiça, denominar uma praça localizada em uma área estratégica de Fortaleza, que é exatamente aquela região do Cocó, a Praça dos Engenheiros. Creio que o nosso trabalho com o presidente da Câmara, na época, com essa parceria com o CREA e os sindicatos de engenheiros, primeiro com o projeto de inspeção e vistoria predial, e segundo, fazendo o decreto, criando a Praça dos Engenheiros. E, nesta noite, agraciando o nosso querido Vitor Frota com a medalha Boticário Ferreira, esta casa demonstra uma relação de parceria e de compromisso com aqueles que lutam e empreendem em prol da cidade de Fortaleza. Ao lado da esposa Viviane, o engenheiro civil Vitor César da Frota Pinto recebeu a medalha Boticário Ferreira do primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador José do Carmo. Visivelmente emocionado, o homenageado agradeceu a comenda, relembrando detalhes da Fortaleza do passado e comentando os aspectos atuais da cidade. Ao final, Vitor Frota Pinto também salientou a importância da parceria com a Câmara Municipal de Fortaleza. Vitor Frota Pinto também salientou a todos e a todas que estão nesse plenário da medalha Boticário Municipal de provar a unidade deste momento tão importante para a minha pessoa. É com muito regozinho que é que estou com a qualidade de recebedor dessa importante e marcante homenagem a Câmara Municipal de Fortaleza com a proposta do terceiro ministro vereador presidente Valdir Alvarez, sobre-escreto pelo engenheiro vereador primeiro vice-presidente José do Carmo. Agradeço a todos os 43 vereadores com o governo de forma unânime referendado por meu nome, por ocasião da reunião plenária realizada no dia 16 de maio, viabilizando para que eu viesse a receber a maior honraria desta casa da Irlativa do povo fortaleza. Divido essa honraria com a minha família, a cor indesprezável para o necessário equilíbrio na trajetória do meu nome. Compartilho esse momento também com os amigos, em especial para os colegas de profissão e para todos os que acompanham o Conselho Regional de Engenharia e Economia de Sarada, expressivo aos integrantes e todas as entidades que acompanham o plenário do PSA. Agradeço mais uma vez a Câmara Municipal de Fortaleza por proporcionar esse momento que, com certeza, jamais será esquecido como uma pessoa. a ingerência desse, desde que a gestão caiu nesta casa, ocasião que era decidido, fazia o que era presidente, governador Aquino Senna, o ex-paramidão de especial atenção e referência com o marco desta casa. Uma vez que, no ano passado, essa casa aprovou, além da expressão mundial, que é de áudio preventivo e edificações, hoje a iniciativa e minuta foram decorrência do trabalho conjunto do CREA e SESG, apresentado a desplemagem, por parte de que os presidentes do CREA e do CREA participaram da reunião chamada Grandes Piennes, no momento em que fizeram a explanação sobre o projeto da lixurita de áudio preventivo. Foram trocadas ideias para ser exúrbidas, e, enfim, discutindo o teor da menudo do projeto de lei que estava ocasiando, iniciando a tramitação dessa Câmara Municipal, com a planejamento americano exigido. No segundo semestre do mesmo ano, procurei novamente, com o então presidente vereador Cristiano, um novo projeto, que se tratava da apresentação do indicativo de áudio urbano pública remunerente, e não tinha lembração de acreditando que viesse a ser transformada na Praça dos Regimentos. Há identificado e elas visualizadas por esse órgão homenageado, pois desde que assumiu a presidência, do crédito, tenho diurnamente pensado em ações inovadoras para o nosso conceito. E, nesse contexto, me senti conformada pela audiência e um espaço público que viesse a expressar o reconhecimento dessa cidade às categorias profissionais do Estado do Criar-Ceara, principalmente às engenharadas. Concluindo, agradeço ao vereador José do Carmo, vice-presidente do exercício da presidência, nesse ato, nesta característica, nesta característica, pelo ser, pelo desmeio da comissão da presença, Sérgio São Paulo, bem como em minhas palavras, também dirigidas, que expressam o caráter, redidão, formagem, corredoridade, do serviço, ou do público, que tem, que tem, que tanto tem honrado os sequenciais mandados neste plano de asquilo policial. vamos ressaltar que o dito governador tem dinheiro por larga a folha de serviço para a estrada gloriosa rede profissional de área. Agradeço ao assessor, e ao assessor, Ricardo Nova, pelas palavras, novos, em nome de todo o corpo funcional do Criar-Ceara, uma imagem que jamais será esquecida comigo no estudo. No que estou agradecido, minha fé na verdade damos, viu? Muito obrigado a todos. Obrigado.